Seguinte galera, tamo de volta aqui com mais um vídeo, dessa vez com a volta do mito aqui, o Itali GTB, velho, meu carro preferido desse jogo, mano, e só vamos, velho, já peguei uma coisa aqui que eu não vi nada, eu só escolhi a corrida aqui na lista e bora, velho, coisa toda preta aqui no começo, vamos lá, 3, 2, 1, gol, moleque, vamos lá, já tô todo perdido, tô, A animação 10 barra 1 milhão aqui no negócio, velho, e só vamos, já tamo em primeiro, esse carro ele é foda, ele é rápido, ele passa todo mundo e já era, moleque, o que ferra é ajuda também, né, velho, aí fica dando ajuda pros coleguinhas, não vale também, né, GTA, mas bora lá, né, bora lá, vamos fazer essa corrida, não sei o que vai se passar nessa corrida, não faço a mínima ideia de como ela seja, era 3 voltas, eu joguei pra duas pra não demorar muito, e vamos lá, mano, só vamos, já tô vendo aqui como que ela é, parece ser uma corrida bem curta, não sei o que vai acontecer ainda, O cara já se lascou ali, tchau, valeu, falou, fica pra trás aí, otário, e vamos lá, velho, tamo em primeiro aqui com o nosso carro maravilhoso, não sei se o glitch ainda funciona, caraca, funciona sim, velho, o carro vai muito rápido, mano, como assim, velho, eu nunca tinha feito isso aqui, mano, se você ficar andando em cima desse paranormal, você vai muito rápido, mano, what a fuck, velho, eu não sabia que esse negócio era verdade mesmo, não, eu achava que era só zoeira que o carro ia rápido, Nossa, moleque, agora sim, vou usar isso aqui toda vez, caraca, what a fuck, eu tomei um susto, mano, eu vi ali, eu falei, ah não, o carro vai cair aqui em cima já direto, e vamos passar, né, mas não, o carro deu uma piruletada ali do lado, vamos lá, né, tá bom então, né, ó, já raspa aqui, raspei, fiz a ride, já vira o carro, boa, moleque, já vou pegar aqui o negócio de velocidade, que caraca, velho, isso aqui é uma ajuda do caramba, velho, não sei se é brisa minha mesmo, ou se o carro vai rápido, Mas olha lá, olha isso, velho, parece que o carro tá indo bem mais rápido, sei lá, vamos lá, velho, vamos lá, já estamos em primeiro, como assim, segundo, ah tá, olha lá aí, Rockstar, olha lá as suas bugadas aí, já estamos na segunda volta, corrida bem rápida mesmo, eu imaginei que fosse pelo que eu vi ali a hora que eu voei, mas vamos lá, velho, não vamos julgar a corrida pelo tamanho e pela qualidade, velho, que é uma corrida assim até legalzinha, mano, não tem aquelas piruletagens todas, tipo CCC, mas tá bom, é uma corrida assim divertida, Estamos em primeiro, isso é o que vale, vamos lá, só aumentar nosso histórico de vitórias e só bora, mano, só bora, já estamos voando aqui onde o cara se lascou aquela hora, não sei como ele se ferrou aqui, mas tá bom, né, vamos lá, isso, já vamos voar aqui nos três pneuzinhos roxos, só vamos, isso, moleque, boa, agora vamos lá, velho, passa aqui o carro, caraca, os moleques já entram no túnel aqui, tô ficando sem voz, mano, isso é o que dá gravar vários vídeos seguidos, mano, Lembrando que esses vídeos que estão saindo no canal essa semana é tudo seguido, velho, tô gravando tudo no mesmo dia, então tô ficando até sem voz já, a garganta já tá meio bugada, mas vamos lá, velho, já estamos caindo aqui no instante que me deu um susto aquela hora, já vamos pular aqui, isso, boa, caraca, velho, se fosse corrida padrão eu já tinha ficado muito puto essa hora, vamos lá, vamos fazer o ridezinho pequeno aqui, porém medonho, esse ride é medonho, bora, passamos o ride, isso, deixa o carro cair certinho aqui, já faz o negócio pra pegar velocidade, dane-se, vamos lá, Vamos lá, moleque, caraca, eita, moleque, piruletez aqui, velho, fiz quase um ride aqui no guarde rei, mas vamos lá, velho, que isso, mano, como assim, velho, ficando em segundo lugar, Rockstar, ô, 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 finish, moleque, aqui é profissional, velho, bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, foi um vídeo muito rápido, extremamente rápido, bem rápido mesmo, rápido, 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 igual eu tô falando, se puder deixar o like aí, se não for esquecer de se inscrever, valeu, eu falo, fui.